Olá galera, boa tarde, então, domingão, chovendo muito aqui, não dá pra sair pra fora, então hoje eu vou gravar um vídeo diferente aqui, fazer uma batida aqui, beleza? Colhi um maracujá ali, olha que maracujá lindo que dá aqui na chácara, então eu vou fazer uma batidinha aqui, pelo menos pra esquentar, porque tá frio, viu galera? Deixa eu ver se eu acho uma, olha tá aqui, pelo menos vai dar um soninho, olha só, que coisa maravilhosa o maracujá daqui. Top né galera? Cortei ele aqui na mesa, aqui sujou até a mesa, tanto caldo que tem um maracujá desse, viu? Então hoje o negócio é tomar uma porque tá frio, não dá nem pra sair pra fora, gente. Não tem condições nem de sair lá pra fora. Eu faço com cachaça, porque eu gosto de cachaça, eu não gosto de vodka, eu tenho vodka aí, mas eu prefiro a cachaça. Então agora é só fechar aqui. Vou tirar essa tampa, vamos dar uma ligada aqui. Corte aí, eu vou colocar um gelo aqui, a hora que já faz o trato eu volto e vou ficar no cachaça. Beleza galera? É isso aí. E aí galera, acabei de bater aqui. Agora eu vou dar uma coadinha por causa da semente do maracujá. E isso a boiá, né? Eu vou dar uma coadinha. É isso aí galera, tá pronta a minha batida. Tá top. Daqui a pouco eu volto aí, vou mostrar mais alguma coisinha pra vocês. Valeu! Então galera, voltei aqui de novo. Nosso sábado tá assim, né? Que a chuva não para de chover. Tamo aqui fazendo um churrasquinho. Entendeu? Então a gente, hoje tá assim. Não tem jeito. A única solução aqui é essa aqui. É isso aí. Nosso sabadão hoje tá assim, dentro de casa. Só tomando uma. Beleza galera? É isso aí, é nóis. Tamo junto, valeu. Até o próximo dia. Bom sábado pra todo mundo aí. É nóis. Ficou com Deus. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.